Fala aí, não sabe? Bora lá, tentar jogar uma Tchadam. Vamos ver se vai dar sorte e quer jogar o campeão que eu sei jogar. Acabei de ser uma partida de um Garen totalmente troll. Não, não, não. Que ruim, nunca joguei com isso Tenho dois dados para rodar Se já não trocar, pode trocar com Soraka Boa Vamos ver se já não troca Não Soraka O ruim é que somos muito a pé Somos muito a pé Muito Só muito que não Ela trocou, eu vou fazer dano Eu vou ir para as runas E com os talentos de apê Mas lá dentro do game eu faço dano Vamos ver se já está Vamos ver se já está Vamos ver se já está E aí E aí E aí E aí E aí Eles tem um time muito crítico Vai dar ruim para nós E aí E aí Nossa, o que é Que eu vi que estava tudo a pé Que bom Então eu vou fazer mais Eu não vou fazer mais dano não Mas eu vou fazer mais dano não Mas eu vou fazer mais dano não Eu vou fazer mais dano não Entrou no game Vamos lá Dica Dica para quem pega Soraka e no aleatório uma aranha Gente, nunca usa curar em aranha Essa daqui W Eu vou usar só quando tiver Opção mesmo de eu colocar ele Não coloca Porque eu penso em time de 5 contra 5 Se fizer uma Soraka suporte Ela vai dar a vida dela para curar o outro Então vai ser um time de 4 contra 5 Entendeu? Uma dica aí Não faz Soraka cura No aranha Estava procurando aqui Eu estou meio aturdido Vou fazer um item básico de mana Eu preciso de uma poçãozinha para me curar Cadê ela? Está aqui Sobrar um pouquinho aí E o cara está com o lag vai para cima Vai ter com o lag fica na base, minha filha Por que você morre? Você fala que eu estou com o lag? Nossa, eu travou Que legal Foi a case, né? Que me deu um Deu um estonado Gente, meu dinheiro saiu do nada Eu vou sair Eu fui lá para a tela do computador Vamos ver Vamos ver Ele tem mais O time dele está muito Muito forte Não tem como eu dizer aí Foco o ADK Porque é o time todo o ADK Praticamente Minha calopsita está lá Reclamando Tem alguém aqui Como eu dizer Agora mudamos Onde tem Quando eu estou Eu tenho Tira A Para 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 Ok, ele me deu o estouro de novo Sai a Riki daí Vamos começar a reclamar que ele está procurando Não é muito dano, gente Corre, ele ficou corre Vamos começar a reclamar que ele está procurando Por favor, porque eu estou gravando para jogarem bonito Vamos começar a reclamar que ele está procurando Morreu E eu não estou nem vendo a minha vida, estou quase morrendo Gente, está muito estranho meu jogo A gente está jogando um pouco mais para lá Deixa eu pegar essa vidinha aqui No meio da torre É estranho você ir na direção deles Depois você ir voltando na direção contrária Morreu, gente Explodiu E explodiu Boa, estou bem bom Mentira que ela saiu viva Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, gente Ela estava morta praticamente E aí Obrigado. Ah, essa coisa está me focando, meu. Quase formou. 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 Sem chance, gente. Sem chance. Tá bom, gente, tá bom. Tá bom, gente, tá bom. Não dá, gente, muito dano, é muito dano. Não dá, gente, muito dano. Não dá, gente. Já era. Tá bom. 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 Conforme a nota D mais D mais Olha os itens da CLB Tchau Tchau Tchau